E com a pandemia do novo coronavírus, o agronegócio vai ser o protagonista em tempo de recessão. Veja no comentário de Alexandre Garcia. Olá, amigos do agro. Eu não quero preocupar vocês, mas vocês vão ter que carregar o piano outra vez. Já fizeram isso com o maior brilhantismo. Logo ali, na recessão, no governo Dilma, a maior recessão da história, que só não foi pior graças a vocês. O PIB não caiu mais graças à produção do agro. Graças à produção do agro, tivemos equilíbrio em divisas, nas nossas contas externas. E agora vocês vão ter que carregar o piano de novo. Eu sei que pode haver problemas internacionais, caindo preço. A recessão vai atingir o mundo todo. Há alguns problemas aí no comércio internacional, mas as pessoas não podem parar de comer. E vocês têm capacidade de alimentar um bilhão de pessoas nesse planeta. Além de alimentar o Brasil. Aliás, alimentar o Brasil vai ser muito necessário. Eu sei que há problemas com feiras, merenda escolar parando, serviço, mercado, logística, tudo atrapalhado por isso. Olha, eu queria aproveitar para lembrar os senhores prefeitos, governadores, não atrapalhem. Não atrapalhem o agro. Que o agro é que vai carregar as suas contas, inclusive. Então, tem que tocar para frente. Mais uma vez, esse piano pesado vai estar em boas mãos. Porque vocês trabalham em casa, não precisam sair de casa. Trabalham sete dias por semana. Trabalham 24 horas, quando é necessário. E, mais uma vez, estão sendo chamados a botar a carga do país aí sobre os ombros. Parabéns a vocês. É uma responsabilidade, mas é uma esperança do país que está depositada em vocês. De Brasília, Alexandre Garcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.